Oh! Rola, rola putaria, a noite e dia Oi, essa aqui, vai! É sua paz novinha Eu mandei pra ela, se tá preparada Se tá de fogo, você vai sentar na vara Meninês! Vai na vara, vai na vara, vai não para Vai na vara, vai não para Vem, vem piranha, vem! Vai na vara, vai não para Vai na vara, vai não para Vai na vara, vai não para Taca, 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 t Todas as piranhas Vai com a punta tremendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, caralho, a bunda daquela piranha Batendo, batendo A bunda daquela piranha Mexendo, mexendo A bunda daquela piranha Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo A bunda daquela piranha Mexendo, mexendo, batendo Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo, mexendo Tô vendo, tô vendo, vai Batendo, mexendo Tô vendo essa bunda tremendo, tremendo Batendo, ei, caralho, vai Tô vendo essa bunda tremendo, tremendo Respeito de Jake Marques aí, por favor, caralho Tag Marques pra caralho Respeito de Jake Marques aí, por favor, caralho O resto da Ransha em Belo Horizonte Oh! Oh!